Rosh Hashanah chegando e um dos símbolos mais famosos de Rosh Hashanah, além do shofar, da maçã com mel, é o momento que a gente pega a cabeça do peixe e fala que sejamos cabeça e não rabo. O que significa ser uma pessoa cabeça? Cabeça tem vários significados. Número um é um sinal de sabedoria. Uma pessoa cabeça, muitos dos símbolos da sabedoria no judaísmo tem a ver com a nossa cabeça. Número um, os olhos. Sabe aquele que tem uma visão visionária, que vê oportunidades de crescimento espiritual, oportunidade de negócios, oportunidade de crescimento, o que for. Ele tem essa visão quando tem momentos de risco, algum perigo que possa acontecer, ele já antecipa esse momento antes de entrar numa situação perigosa e arriscada, ele já sabe se precaver. Ele tem essa visão. Um sábio também, no meio do me coladar, aquele que aprende com qualquer um, sabe ouvir, sabe aprender com qualquer pessoa, mesmo uma pessoa extremamente mais simples do que ele, tem o que você aprender com qualquer um. O sábio também é aquele que sabe como falar, falar com jeitinho. Ele fala com calma, ele sabe falar as palavras certas, o momento certo, ele também sabe quando ficar calado, que nem está escrito no significa, eu cresci entre os sábios, disse esse rabino, e eu não encontrei algo melhor para o meu corpo do que saber ficar quieto. Muitas vezes o sábio não é aquele que fala e fala sem pensar, ele pensa, calcula seus passos, fala a coisa certa, no momento certo, sabe ouvir e não só ficar falando. Fala pouco e faz muito. Além disso, pessoal, o que é uma pessoa cabeça? Uma pessoa cabeça que tem um espírito de liderança, que ela tome iniciativas, que ela não deixa para amanhã o que ela pode fazer hoje, que ela todo dia está em crescimento, em evolução, que nem o peixe está sempre em movimento, ela também está. Porém, uma pessoa cabeça não é aquela que quer aparecer e quer mandar, porque o peixe, presta atenção, porque o peixe, por exemplo, é um dos sinais de proteção contra o olho gordo, o olho do peixe. Porque o peixe está protegido, ele está embaixo da água, ele está fora do alcance do nosso olho. Uma pessoa que realmente quer ter sucesso e quer ser uma pessoa cabeça, quer ser líder, se eu quiser toda hora ficar aparecendo e ganhar honras e poder, pode ser que em um certo momento eu vou estar com alto status, mas isso não vai durar muito tempo, porque não é algo verdadeiro. O verdadeiro líder, ele faz as coisas, ele é discreto, ele vai agindo, ele está às vezes por trás bastidores, mas no final das contas, ele que vai ser o cabeça, ele é a pessoa que vai liderar. E além disso, pessoal, no momento que a gente fala seja cabeça e não rabo, a gente fala também que a gente se multiplique como os peixes. Os peixes são sinal de brahá, de bênção. Bênção tem a ver com essa ideia de multiplicar, aumentar, por isso que a palavra brahá é composta das letras bet, resh, haf, bet, valor numérico 2, a letra kaf é 20 e a letra rej, valor numérico 200, que é o número 2 das unidades, 20 é o segundo das dezenas e 200 é o segundo das centenas. Ou seja, toda ideia de brahá é de 2, multiplicar, dobrar as coisas. Então a gente também tem que saber que uma pessoa que ela é cabeça, que ela é constante naquilo que ela faz, que ela busca toda hora em crescimento, que a gente seja pessoas assim, que a cabeça do peixe, que a gente tem um ano que a gente também vai ter muita brahá em tudo que a gente estiver fazendo, brahá na própria família que a gente se multiplica e tem muitos filhos que tem os peixes e se multiplicam, que a pessoa tem brahá na sua parnaçá, no dinheiro e nas nossas boas ações também, que às vezes você influencia uma pessoa, essa pessoa que você influenciou para o bem acabou influenciando outra pessoa, você deu um exemplo, esse exemplo foi passando, você compartilhou às vezes um vídeo, esse vídeo chegou em várias pessoas, ou seja, uma boa ação que você fez foi e se multiplicou, da mesma forma que os peixes se multiplicam, que a brahá na nossa vida em todos os sentidos se multiplica também. Shana Tová para todos vocês.